Yeah, yeah, chubirão, zão, zão Yeah, yeah, chubirão, zão, zão Yeah, yeah, chubirão, zão, zão Aham, me lembro de você entrar No meu carro, no meu quarto, onde quer que eu vá Até te vi pela televisão Aham, me lembro de você aqui De noite acordada pra me ver dormir Segurando minha mão Pede mais um trago, acende um cigarro, fico um pouco mais Teu relógio tá louco, espera mais um pouco, agora tanto faz Aham, me lembro de te ouvir dizer A vida é muito curta pra se arrepender Por isso eu faço o que você quiser Aham, já que nada muda por aqui Só você que sabe o jeito de fazer sorrir Parece até que eu inventei você Então pede mais um trago, acende um cigarro, fico um pouco mais Teu relógio tá louco, espera mais um pouco, agora tanto faz Uhum, eu quero te entender Uhul, eu quero te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo Uhul, eu quero te entender Uhul, eu quero te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar de novo Me lembro de te ouvir dizer A vida é muito curta pra se arrepender Por isso, faça o que você quiser Já que nada muda por aqui Só você que sabe o jeito de fazer sorrir Parece até que eu inventei você Por isso, pede mais um trago Acende um cigarro, fica um pouco mais Teu relógio tá louco Espera mais um pouco, agora tanto faz Eu quero te entender Eu quero te encontrar Te encontrar, te encontrar Te encontrar de novo Eu quero te entender Eu quero te encontrar Te encontrar, te encontrar Te encontrar de novo Yeah, yeah, chubi-dum-dum-dum Yeah, yeah, chubi-dum-dum-dum Yeah, yeah, chubi-dum-dum-dum Yeah, yeah, chubi-dum-dum-dum Yeah, yeah, she'll be down, down, down